Hype é uma coisa que não dá pra negar, todo mundo sente, todo mundo tem e quase todo mundo que curte Overwatch tá hypado pro novo mapa, o Blizzard World, bem como o novo set de skins que a Blizzard mostrou recentemente. Olá meu povo, quem fala com vocês é o Leon da Central e hoje eu vou falar com vocês pra dar uma notificação, né? Dar um possível toque aí, um aviso amigo pra você, que talvez hoje nós tenhamos o lançamento oficial do novo mapa com o novo set de skins. Então ó, já fica o aviso desde agora galera, nada do que eu tô falando aqui é oficial, nada foi confirmado pela Blizzard ou por ninguém oficial que trabalha dentro do Overwatch. Mas enfim, o vídeo de hoje, esse aviso é baseado em vários outros dados e outras estatísticas que a gente tá tendo recentemente no Overwatch. Então, se você não tá ciente, na última BlizzCon de 2017, no começo de novembro do ano passado, nós tivemos o anúncio de diversos conteúdos incríveis pro Overwatch. Tivemos um novo curto animado do Reinhardt, que ele tá novinho, ele tá uma delicinha, mais do que já é. Enfim, a gente teve aí o novo curto do Reinhardt, a gente também teve o anúncio do novo mapa do Overwatch, o Blizzard World, bem como o anúncio de um monte de novas skins pro jogo. Tivemos novos sets de skins baseados em outros games da Blizzard, tivemos aí o Roadhog de açougueiro do Diablo 3, nós tivemos a Aurissa com uma skin de StarCraft 2, tivemos também a Widowmaker de Nova, também do StarCraft, tivemos Torbjorn com skins do World of Warcraft, Então tivemos várias skins novas anunciadas, e tá todo mundo hypado por elas, todo mundo tançoso pra saber quando que de fato vai vir esse novo set de skins, bem como o novo mapa. Bem, já se passaram alguns meses, e tá todo mundo se perguntando quando diabos vai aparecer esse novo set de skins e esse novo mapa. E eu tô aqui pra dizer que talvez seja hoje mesmo, galera. Então como eu disse, são só boatos, mas vamos lá pros detalhes. Bem, pra começar, amanhã, dia 10 de janeiro, quarta-feira, começa oficialmente a Overwatch League, que é o campeonato mundial profissional de Overwatch. E é claro que a Blizzard tá se preocupando muito com o evento, ela tá sim investindo pesado pra fazer o eSport algo viral no Overwatch, pra fazer o eSport se transformar em algo muito forte, pelo menos no mundo da Blizzard. E é por isso que a Overwatch League vai ser um dos aspectos mais importantes da Blizzard nesse ano. E eu acho que o que acontece, como ela já definiu novas skins para equipes, novo sistema de tokens pra você comprar skins de times específicos pra você usar no seu jogo, a gente pode estar esperando aí grandes novidades ao longo dessa temporada que vai estar começando a Overwatch League. E o que acontece? Hoje, dia 9, é uma terça-feira. Então, galera, terça-feira, pra você que não sabe, é sempre das terças-feiras que nós temos atualizações dos servidores do Overwatch. Todos os novos eventos, todos os novos conteúdos foram lançados nas terças-feiras, esse é o dia oficial do Overwatch para atualização, e parece que pode ser hoje, porque veja bem, amanhã começa oficialmente os jogos do Overwatch League, então faria sentido que hoje nós tenhamos algumas novidades no jogo. Vamos ser honestos, talvez não chegue de fato o novo mapa, talvez não chegue de fato as novas skins, mas é possível que talvez a Blizzard já esteja implementando hoje o novo sistema de tokens pra você comprar skins da Overwatch League. Talvez a gente não tenha as skins do Blizzard World, mas talvez a gente tenha implementado no jogo já as novas skins das equipes competitivas da Overwatch League. Então, fiquem de olho aí, você que tem Overwatch pra PC, fique de olho no seu Battle.net, eu mesmo já tive ontem um download em plano de fundo, talvez alguma coisa pro Overwatch, fique aí de olho que durante o dia a gente vai estar atualizando vocês, se teremos de fato novidades do Overwatch hoje. Mas enfim, esse é o toque, esse é o aviso, talvez hoje nós tenhamos novos conteúdos no Overwatch. É claro, a gente chuta, a gente espera que seja o novo mapa, o Blizzard World, que por sinal tá incrível, a gente já trouxe uma gameplay aqui na Central, se você estiver curioso e não viu ainda o novo mapa, é só checar os outros vídeos da Central que você encontra sim, essa gameplay e novas skins também, nós já mostramos as novas skins que vão vir com o Blizzard World, e você pode conferir todas elas aqui na Central. Portanto, fica aí o aviso, fique de olho hoje na Central, não se esqueça de clicar no seu sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload, porque afinal, se sair mesmo essa atualização hoje, a gente vai entrar no ar, talvez a gente faça uma live, a gente vai tentar mostrar o conteúdo em primeira mão, pra você ficar ciente de todas as novidades do Overwatch. Beleza, meu povo? Enfim, para mais notícias de Overwatch, não se esqueça de checar os outros vídeos aqui da Central, e pra mais um mundo gamer, é só se inscrever aqui no canal. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais!